Notícia ao vivo agora com o nosso Douglas Bandeira, gente, sobre uma organização criminosa que usava uma ONG, uma organização não governamental, que supostamente trataria dependentes químicos, mas na verdade era usada para roubar carga aqui em Curitiba. Por favor, Douglas, que história é essa, meu amigo? Utilizavam desta ONG para disfarçar aí, viu, Lucas, essa ação criminosa. Então nós estamos falando agora de uma grande operação que começou nas primeiras horas dessa quinta-feira. Foram 70 policiais, entre policiais rodoviários federais e policiais civis aqui do nosso estado do Paraná, que foram cumprir mandados de tudo quanto é coisa. Aí nós temos mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, sequestro de bens, vários mandados sendo cumpridos nas cidades de Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, aqui no litoral do nosso estado, e em Santa Catarina, lá na cidade de São Bento do Sul. Essas eram ações que orquestradamente aconteciam nas nossas BRs, principalmente ali na região do litoral. O que eles faziam? Quando o trânsito estava um pouco mais congestionado, ou parado, literalmente, ou quando um caminhão tinha algum tipo de problema mecânico, aqueles saqueadores que a gente já cansou de mostrar aqui no Tribunal da Massa, chegavam perto desses caminhões e abriam as cargas e espalhavam essas cargas na pista. E o que eles mais procuravam? Soja e fertilizante. Então eles abriam ali o compartimento, quebrando ali toda aquela segurança, espalhavam na pista, aí evidentemente que travava o trânsito, o pessoal tinha que fazer a limpeza da pista. E para fazer essa limpeza, pelo menos para recolher essa carga que estava sendo espalhada, esse grupo criminoso chamava essa ONG para recolher a carga, a carga ia para a ONG e na sequência a polícia descobriu, depois de um grande serviço de inteligência, depois de uma investigação que durou aproximadamente seis meses, que esta carga era repassada aos criminosos que tinham aberto ali aqueles compartimentos, e aí se formava assim um grande esquema para vender na sequência, e aí esses criminosos até tentavam de alguma forma justificar aquela origem ilícita dessas cargas, que na verdade foram pegas ali das nossas BRs. Nós temos aí uma entrevista que nós fizemos com o delegado responsável por essa operação, o delegado da Polícia Civil, na sequência nós vamos com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal para explicar um pouco mais. Mas antes, vamos soltar aí as palavras do delegado. A ONG faz tratamento de pessoas com problemas com drogas, e o que a gente tem de notícia é que quando ela era demandada para ir até o local, ela levava algumas pessoas que estavam internadas ali para ajudar nessa coleta. Até então, tudo bem, né? O problema é que, dependendo de um determinado momento, a gente constatou que em várias ocorrências os saqueadores abriam, deixavam a carga no chão, não saqueavam, e logo na sequência a ONG aparecia, às vezes até sem ser demandada, e recolhia todo o material que estava ali. Então, no lugar de ter que coletar só uma parte, correndo o risco de serem presos, eles vinham e coletavam, sob a justificativa de recolher o material que estava no solo. Mas essa coleta era feita justamente nos caminhões, que eram dos chefes da organização criminosa, pessoas que já tinham um histórico já antigo, com crimes dessa natureza na região, com vários antecedentes criminais referentes a esse tipo de crime. E a ONG, então, fazia a entrega dessa carga para eles, que posteriormente era revendida para outros receptadores. Então, para mascarar essa comercialização, no lugar da ONG emitir uma nota fiscal por esse produto, eles faziam essa entrega voluntária e essas pessoas faziam doações para a ONG. Então, a gente identificou ali doações de 5, 10 mil reais, que na realidade era uma contraprestação financeira por aquela carga que havia sido recuperada. Aí, quando muitos pensavam ali, no momento em que aquelas pessoas estavam abrindo o baú do caminhão, enfim, que eram saqueadores, que todo mundo ia levar a carga de soja ou carga de fertilizante lá para o meio do mato, é aí que a polícia começou a sacar um pouco mais daquela situação e ver que tem alguma coisa errada. O pessoal só vem e abre a carga e deixa aqui, deixa embora, e aí vem outras pessoas para recolher, aí que eles começaram a desconfiar. Nós temos agora a fala do superintendente da nossa Polícia Rodoviária Federal, que também foi a grande responsável por essa operação que começou nesta quinta-feira. Veja aí. A inteligência há muitos anos vem monitorando. Aquela região de Paranaguá é a região do Paraná, onde mais tem registro desse tipo de crime, do saque de carga, furto de carga. Então nós começamos a priorizar aquela região, também a partir do momento em que as nossas equipes foram alvo de apedrejamento, inclusive de disparo de arma de fogo. Então a gente percebeu uma escalada da violência desse tipo de crime e procuramos então a delegacia especializada da Polícia Civil, a delegacia de cargas. E esse trabalho conjunto, ao longo de mais de seis meses de levantamentos e investigação, culminou na operação de hoje, com essas 12 prisões. E a investigação continua. É importante dizer que é uma parceria inédita naquela região, nesse nível de complexidade. Inclusive chegando até a parte financeira do grupo criminoso, identificando para onde a carga ia, quem receptava a carga. Então é toda a cadeia envolvida nesse tipo de crime. Inclusive acabei de receber uma ligação agora do Dr. Alberto Emiliano, chefe do Ministério Público do Trabalho do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal, talvez até em parceria com a própria Delegacia de Cargas, vão fazer um ofício para o MPT, para que essa ONG também seja investigada do ponto de vista trabalhista, para verificar em que condições esses internos, esses dependentes químicos eram utilizados. E olha só, Lucas, pessoal que assiste o Tribunal da Massa, estou com os dados aqui na minha colinha. Olha só, dentre todas essas ordens judiciais que nós divulgamos aqui, nós temos, portanto, sete sequestros de veículos. Eram dez mandados de prisão preventiva, mas doze foram cumpridas, como você viu ali pela fala do superintendente. Está a prisão preventiva e dezesseis mandados de busca e apreensão. Sabe qual é o prejuízo estimado aos proprietários dessas mercadorias todas que foram saqueadas, repassadas para a ONG? E aí, vendidas, com a justificativa de que era coisa ilícita? Três milhões de reais aos empresários, proprietários desses caminhões todos aí que circulavam principalmente pela região do litoral do nosso estado. Agora a casa caiu para todo mundo. Lucas. Obrigado, Douglas Bandeira. Notícia importante. Doze horas e vinte e seis minutos. E aí, vamos lá. Obrigado.